Drácula Só por causa da TV, da loteria, do boteco e do futebol Só por causa de você Do bebê, do mané e do anzol Faz tempo que eu troquei o anzol Não é preciso muito estudo Pra ser apóstolo de Cristo Coisas diferentes deixam a gente mais inteligente Do bebê 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 Amém.